Oiê, minhas estrelinhas! Hoje eu vim falar pra vocês, fazer a resenha, né, desse sapato aqui da moleca, tá? Ele é perfeito e eu quero mostrar de perto ele para vocês. Olha esses detalhes que vêm nele, ó, lindo! O material dele, gente, aqui é um material bem grosso, tá? Ó, quero mostrar bem de perto. Se você tem um desejo, vontade de comprar esse modelinho, compre, ó. Vem esse detalhezinho aqui, moleca, tá? Olha, bem confortável, gente. Nossa, esse aqui é bem confortável, vocês não têm ideia. E assim, e o charme dele, esse espelhinho, ó, ele é tipo um jeans aqui, ó, tá vendo? Esse espelhinho que solta dele, ó, tá? Isso aqui não solta não, viu? Olha, e eu quero falar dele para vocês, as numerações que vêm, tá bom? Ó, lembrando para vocês que a caixa, a grade é 12 pares iguais, tá? 12 pares iguais. Você não pode mudar de cor, tá? Aqui é um produto original da moleca, então se você for comprar esse produto para você revender, você vai ter que comprar 12 pares iguais. É um produto original da moleca, certo? O que vai mudar nessa grade são as numerações, tá? Que eu vou mostrar para vocês as numerações. Essa numeração aqui é 36, tá? Dele, vem todos na caixa, na caixa da própria moleca, como vocês podem ver, olha. Vem todos com esse plásticozinho, ó, bem embalado. 36. Vem todos com cadarço, tá? Vem dois 36 nessa grade. Gente, esse é um sapato branco, ele é perfeito. Olha os detalhes dele. Quem ama, quem usa a moleca, sabe o conforto que tem esse sapato, ó. Perfeito. 38. E ele não é uma numeração grande não, tá, gente? Se você calça 38, é o 38 mesmo, tá? Porque tem sapato que, quando você compra, ah, depende da forma. Então, assim, a forma da moleca, ela é uma forma normal, certo? Você calça 38, é o 38 mesmo. 2,38. Veio nessa grade de 12 pares. O cadarço vem assim. Ótimo para revenda. Ou se você não quer comprar para revender, se você quer comprar para o seu uso, compre. Olha esse charme, com a calça jeans, de saia, vestido. Perfeita, vocês vão arrasar, tá? No caso, veio 3,36. Esse aqui é um 36 também. Olha que lindinho. Depois que você bota o cadarço. Tá vendo? Tá lindo, né? E esse charmezinho aqui, ó. Maravilhoso. Tá? Olha, essa grade de 12 pares iguais, tem do 34, o número 34, até o 38, certo? Não tem o 39 nessa grade aqui, desse sapato da moleca. Não tem, tá? É o 34 ao 38, tá bom? Eu vou mostrar quanto o 34 veio, para vocês terem uma ideia de como é que funciona a grade. Mas lembrando para vocês que a grade é assim. Os pares são iguais, como vocês podem ver. Os pares são iguais, tá? Material tudo original, tá, gente? O que vai mudar é as numerações, que eu vou estar mostrando para vocês quanto o 34 veio, tudo direitinho para vocês, tá bom? E é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, deixa teu like, para me estar trazendo mais conteúdo de sapato, mostrando para vocês. E se vocês querem o fornecedor desse sapato aqui que eu comprei, coloca aqui nos comentários, quero fornecedor, que eu vou te passar lá no meu Instagram. Isso mesmo. E é muito bom, ó, essas dicas de venda, ó. É ótimo, é tendência, tá? E o preço dela é incrível, vale a pena vocês investirem, trabalhar assim, ó, com grades, como eu, ó. Vale muito a pena trabalhar, porque é um produto original, que te dá toda a segurança, não te dá do de cabeça, como esse aqui, ó. E não precisa nem você vender tanto o teu peixe, porque ele próprio já se vende de lindo que ele é. Isso aqui é o charme, ó. Perfeito, né? É isso, eu vou mostrar para vocês as numerações que veio aqui, tá bom? Deus abençoe, se inscreva no nosso canal. Beijo. Eu vou mostrar para vocês. Nessa grade veio 3,36. Então, é números bons para você revender. 3,36. Veio 2,38. Muito bom também. Porque, na maioria das vezes, eu vendo mais rápido os 36, tá? Então, por isso que é bom vir mais 36. 2,38, tá bom. Veio 35, veio 2. 35 também é um número muito bom de vender. Eu achava, assim, que no caso tinha que vir 3,35 e 2,8 para mim. Ou então, se a gente pudesse trocar, tipo, a cliente quer um, tipo aqui, eu vendi, acabou os 35 e a cliente queria mais. Aí ficou 2,8, eu poderia trocar, mas eu não consigo. Tá? Veio 3,37, porque eu já reservei um aqui, já tirei. Então, veio 3,37 é um número bom. 1,34 também tá ótimo, porque 34 já é um número infantil. Então, não se vende muito. E eu falei para vocês que não tinha 1,39. Veio 1,39. Então, tá ótimo. Eu nunca... Assim, eu se fosse para escolher, eu colocava uns 5 ou 6 aqui no 9. Que é um número um pouco difícil de vender. Mas, enfim. Essas aqui foram as numerações da grade de 12 pares. Tá bom? E é isso. Deus abençoe vocês. Com toda sorte de bens. E pode sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Deus abençoe. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.